Olá! O Rio Grande do Sul terá uma quarta-feira de tempo nublado na maioria das regiões. Há inclusive chance de chuva e trovoadas no nordeste e norte do estado. A temperatura pode variar quase 20 graus ao longo do dia no território gaúcho, com mínimas beirando os 12 graus e máximas próximas dos 30 graus em alguns pontos. No Vale dos Sinos, a previsão é de pancadas de chuva de curta duração ao longo do dia. A temperatura fica entre 21 e 27 graus. Chove também no Vale do Paranhana, onde os termômetros devem marcar entre 23 e 27 graus. O Vale do Caí também terá um dia nublado, com chance de chuva a qualquer hora do dia, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Na região das Hortências, chuva com chance de trovoadas. A temperatura varia pouco, ficando entre 18 e 22 graus. Chove também no litoral norte, onde faz entre 23 e 27 graus. E o Vale do Gravataí também terá pancadas de chuva ao longo do dia, mínima de 18 e máxima de 28 graus.